Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite que vem hoje do Evangelho de Mateus 11, verso 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele é quem o Filho quiser revelar. Agora veja como você é especial. O Filho, que é Jesus, revela o Pai para mim e para você. É por isso que nós estamos aqui, trazendo essa reflexão da noite, porque o Senhor, Ele quis revelar para nós o Pai. Isso mostra o quão amados e especiais somos para Deus. Então, dê valor à tua vida com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço. Em nome de Jesus, por ter essa revelação maravilhosa de Deus, Pai. Senhor, obrigado. Obrigado por estar me revelando a tua presença. E todos aqueles que oram comigo, assim como eu, que venhamos a seguir, dando valor a ti e a revelação tua para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu orei. Amém. Glória a Deus. Deus, guarde essa palavra. Louve e adore ao Senhor. Veja como você é especial para Deus. Deus te abençoe. Amanhã de manhã eu devoção para o preguiço no rumo ao céu. Até lá, se você quiser. Tchau, tchau.